Olá meninas, boa tarde. Estou aqui para mostrar a novidade que a Tapaué fala, que é novidade, que é lançamento, mas na verdade eu já tenho esse copinho. Eu estava só esperando, né? Alguém está postando, quem já pegou ele na primeira semana, para me ver. E é igual o meu. Eu tenho esse copo. Eu tenho esse copo há exatamente uns 20 anos, vamos dizer assim, e ele é todo na cor só, né? Ele é um lilászinho, né? Uma corzinha assim, acho que é um lilás. E ele não tem hélice, né? Ele não tem hélice. E eu só usava ele como copo mesmo, copo. Eu comprei esse copo para minha filha e estou usando como copo para transportar alguma coisa. Ele tem o fechamento perfeito, né? Não sei, trato com aqui, coloco um canudinho. E hoje eu vou fazer o teste se ele bate mesmo como a shequeira, né? Eu vou estar preparando aqui uma famosa panqueca, né? Não sei como é que vocês chamam aí. Eu vou colocar um ovo. Fazer essa receitinha aqui, né? Ver se vai dar certo. Vou colocar um ovo, vou colocar duas colheres de massa, né? Porque é só para mim. Então eu vou fazer só para mim. Então como eu estou sem leite, vou colocar um pouco de leite... Creme de leite. Creme de leite. Vou colocar um pouquinho de água. E está aqui, né? Vamos ver se ele faz o mesmo trabalho da nossa... Quink shake, né? Eu não sei. É uma dúvida, mas vamos lá. Vamos ver, vamos ver se ele vai fazer o trabalho da mistura perfeita, né? Se ele serve para fazer essa massinha de panqueca. Se fosse na shequeira, com certeza já estaria pronto. Então vamos lá, vamos ver se a massa está totalmente misturada, né? Olha, meninas, pois não é que está. Ela só está um pouco dura. Deixa eu colocar mais um pouco de água. Só um pouquinho de água e eu já mostro para vocês. Não é que misturou. Fez uma mistura homogênica, né? É homogênica, tá lá, hein? Fez a mistura perfeita, né? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, fez a mistura daquela massinha para você fazer uma panqueca rapidinho para você. Ela fez a mistura perfeita. Então, é isso. Eu queria mostrar para vocês, né? Esqueci de colocar o sal. É, então, na verdade, não é lançamento. Apenas mudou a cor, né? Porque essa peça, ela já existe. E está aqui a prova. Eu tenho. Será que só eu tenho? Eu não vi ninguém postando ela em outra cor. Eu desafio quem tem aí, está postando o seu copo shake da Murano, né? Eu adoro peças Murano. Então, para fazer uma vitamina, para fazer um omelete, para fazer uma massa para panqueca, né? Para uma pessoa, você vai fazer aqui, você não vai precisar estar sujando o liquidificador, essas coisas, uma peça maior. Então, ficou bem misturada a massa, né? Perfeito, bem batida. Como vocês podem ver. Está aí a massa. Olha. Olha. Está vendo? Ficou perfeita, bem misturada. Uma massinha para uma panquequinha da tarde com café. Então, é isso, meninas. Eu queria mostrar para vocês, né? O lançamento da Tapaué em nova cor, né? Lançamento de nova cor, porque a peça já existe. Então, gente, aproveite. Ainda dá tempo. Nós estamos na segunda semana do vitrine. Então, quem quiser pedir o seu copo shake. É isso que fala aqui o nome dele. É Murano shake. O copinho da Murano shake, um valorzinho de R$19,90. Vamos aproveitar, meninas. Essa receitinha, eu agora vou fritar ali a minha panquequinha para eu tomar o meu café da tarde, né? E é isso. Tchau. Um beijo e fiquem com Deus, meus amores. E se inscreve no meu canal. Deixa seu like. Comenta aí se você já viu esse copo. Se alguém já tinha esse copo. Alguém que você sabe que tem o copo. Pede para postar uma receitinha aí com o seu copo. Tá? Tá? Tchau. Obrigado.